Olá, estamos aqui hoje com Rosa Tracalo, membro da Fundação do Museu do Homem Americano. E essa fundação existe para apoiar a preservação do Parque Nacional da Serra da Capivara, o maior acervo de pinturas supestres do mundo, com pelo menos 30 mil pinturas identificadas. Pede para a Rosa, então, fazer uma introdução aqui para a gente sobre o parque, a história do parque, o seu desenvolvimento e como ele surgiu lá na Caatinga, no interior do Piauí, e qual o seu desenvolvimento até hoje. Olá, Rosa. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, a história do parque começa na Rordade, em 1963, quando a arqueóloga, a minha vida, era arqueóloga do Museu Paulista, que era meio piranha na época, e ela fez uma exposição sobre pinturas de Minas Gerais. E pessoas do lado, do Piauí, inclusive do Rio de Janeiro, em Pernambuco, falavam mais da nossa terra também tem esta pintura. Aí ela se interessou muito, viu fotos e percebeu que era completamente diferente do que se conhecia em geral sobre pinturas no mundo. Aí tentou ir até a região e o rio tinha levado uma ponta e não conseguiu. Isso foi em 1963. E só conseguiu ir realmente a primeira vez em 1970. E confirmou que aquelas pinturas eram uma coisa absolutamente diferente e extraordinária. E foi embora, ela morava na França na época, criou uma primeira missão, voltou em 1973 e assim sucessivamente, criou uma equipe interdisciplinar, porque a arqueologia precisa de outras ciências para completar os estudos. E esse grupo de pesquisadores percebeu que precisava proteger aquilo. Por isso foi que pediram a criação de um parque nacional que era a única forma jurídica que existia na época, eu acho que até hoje, de proteger uma área de maneira integral. Em 1979 o parque foi criado como tal. Só que nós sabemos que as coisas entre a finatura do decreto e a execução geralmente demoram. Aí foi muito ruim nos primeiros anos, porque o parque virou terra de ninguém. Aí havia caça, retirava madeira, aconteceu de tudo nesses anos. Retiravam também as pinturas? Não, as pinturas não em si. O pessoal local sempre protegeu as pinturas. Mas para o parque, do ponto de vista natural, esses anos foram ruins. Por isso que esse mesmo grupo de pesquisadores decidiu criar a Fundação Multidorme Americana com a finalidade de proteger o parque, desenvolver, continuar com as pesquisas e enfatizando no desenvolvimento socioeconômico da região. Porque partiam do princípio de que uma região, pessoas muito pobres e muito ignorantes nunca iam proteger nada porque não sabiam do que se tratava. Então, a partir daí, foram desenvolvendo diferentes projetos. A Fundação se afiançou na região e começou a desenvolver diferentes áreas. Uma equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento veio, enviada pelo presidente da época que até visitou. Inclusive, ele falou na época, isto é um exemplo de como a cultura pode ajudar no desenvolvimento social. Então, a maneira de desenvolver, segundo os técnicos do BID, era desenvolver a apicultura e o turismo. Aí foi feito um primeiro projeto de apicultura, financiado pelo Banco. E hoje, a região de São Raimundo Nonato é a segunda produtora do estado de Piauí, que é o segundo estado produtor do Brasil. O que eu digo, esse projeto deu certo. E a outra área a desenvolver era o turismo. A França cedeu à Dra. Daniel Guido para vir trabalhar aqui, apelido ao governo brasileiro. E ela começou a visitar diversos parques nacionais no mundo para ver como era. E estabeleceram, criaram o primeiro plano de manejo do parque. Esse plano, inclusive, foi premiado na Eco 92. E, através dos anos, o plano foi implementado e, aos poucos, desenvolvendo o turismo. Em paralelo, a fundação criou cinco escolas no primeiro parque, que funcionavam durante muitos anos. A somatória de projetos é grande, daria para falar muito tempo. E, até hoje, continua nessa luta e nessa tentativa de congestão com os órgãos federais, que são os responsáveis. Ela, como entidade privada, tem possibilidade, às vezes, de receber recursos de outras fontes, que não são diretamente do governo. O governo do estado do Piauí, nos últimos anos, se somou a essa luta de tentar que toda a turma se mantenha e, sobretudo, que continue a se desenvolver. Você pode falar um pouco mais também sobre como está a exploração do turismo na região? Porque um parque dessa importância, desse tamanho, provavelmente, deve receber turistas do mundo inteiro. Então, como é que a fundação tem trabalhado isso em conjunto com o governo do estado? O que o visitante pode esperar? Como se faz para visitar o parque? Olha, como se faz para visitar o parque? Bom, existem operadoras de turismo que criaram pacotes de visitação. A divulgação, por enquanto, não é muito grande, porque a infraestrutura receptiva não é ainda suficiente. A hotelaria é simples, quer dizer, existe, não falta nada, mas também não sobra nada. E a capacidade hoteleira ainda é bastante reduzida. Então, é difícil fazer muita divulgação. Tem ainda o problema dos acessos. O acesso da cidade de Petrolina, que é o aeroporto mais próximo, tem 40 km de terra. Mas quem faz essa viagem de Petrolina chega cansado porque fez 40 km de terra. Eu, em geral, quando recepciono, fico calada, não digo nada. Espero que visitem o parque, porque aí esqueçam tudo. Esqueçam o cansancio, o incômodo. O parque é um lugar... Eu tenho muito orgulho de trabalhar lá. É um lugar absolutamente extraordinário, que chama a atenção não só pela arqueologia, não só pelas pinturas. Tem paisagens, quênios extraordinários. A Caatinga, que é considerada um bioma pobre, que não tem nada, é totalmente errado esse conceito. Só na região tem mais de 240 espécies de aves. O Brasil tem mil e cento e tanto. Mas o Brasil tem a Amazônia, tem o Pantanal. Quer dizer, quem na Caatinga tenha 240 espécies de aves é muito significativo. Por aí, isso tem o fenômeno da transformação. Quando está seco, você pensa, está aqui, está tudo morto. Isso nunca mais vai dar nada, é um deserto seco. Entre aspas, é muito bonito porque tem muita tonalidade de beijo e de marrom também. E as rochas se vêem mais. Mas aí chove e uma semana depois, não estou exagerando nada, está verde. A recuperação da Caatinga é um fenômeno extraordinário. Eu já tive visitantes que chegaram na seca e saíram onde já estava verde. E ficaram uma semana e pronto. Então, todos esses são pontos de interesse que o turista, sem dúvida, vai custar nos anos que eu trabalho lá. Nunca ouvi ninguém dizer, ai, para que eu vim? Não. Em geral, sai todo mundo surpreendido, positivamente, com as expectativas superadas. O turismo vem se desenvolvendo no ritmo que corresponde a todo esse tipo de dificuldades de infraestrutura, de acesso. O parque está absolutamente preparado para a recepção de pessoas, sem dúvida. Por isso, tem o Museu do Homem Americano e, em breve, vamos ter o Museu da Natureza. A história dele começou quando o Museu do Homem Americano, que já existe, que fez 20 anos agora em julho, resultou pequeno para tanto resultado de pesquisa. Inicialmente, ele incluía a parte natural também. Natural, e esclareço que eu acho o Homem também natural, mas digamos, vamos separar Homem e Natureza. Mas tudo que era fauna, flora, megafauna, não cabia mais no Museu. Porque a informação sobre o Homem tinha aumentado muito com as pesquisas. Então, tínhamos que fazer alguma coisa. provisoriamente foi feita uma pequena exposição no Centro de Visitantes e, no fim, a Fundação conseguiu uma verba a fundo perdido do BNDES. Finalmente, em 2013, foi assinado o contrato. A primeira verba foi liberada em 2017 e ela está em construção com previsão de ser inaugurada em dezembro. É uma espiral e você vai entrar no fundo do mar nos inícios da vida, com aqueles animais que lá tem, de lobita, por exemplo, que tem 450 milhões de anos. Conta um pouquinho a formação do mundo, da região, e aí começa a aparecer a fauna, a flora, a megafauna, a convivência com o homem. E aí vai evoluindo até chegar na Caatinga, que você sai do museu e está... É interessante toda essa questão no Museu da Natureza, porque deve ter ocorrido muitas mudanças climáticas nesse período todo. Hoje em dia, o ambiente lá é muito severo, não é tão propício à ocupação humana, mas acredito que antigamente fosse diferente. Então, que ambiente que tinha lá antigamente, em que período mais ou menos que começou essas pinturas? Como que era? Como que o homem, o ser humano que fez essas pinturas vivia lá? Que tipo de ambiente que ele encontrava lá naquela época? Olha, até uns 9 mil anos atrás, a região era a fronteira entre a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Então, ainda existem resquícios dos dois biomas lá. Então, a vida para esses homens pré-históricos era muito fácil. Eles viviam numa paisagem bonita, não tinham agressores nem... Podia ser, bom, alguns animais, mas digamos, não era uma vida difícil, e aí se reproduzia, e isso se vê nas pinturas. As pinturas são muito expressivas, são muito... eu diria que são alegres. Elas, em princípio, aparentemente, mostram a vida cotidiana. Os especialistas dizem que era a linguagem deles, uma certa maneira de escrever a vida deles. E nessas imagens, tudo isso se percebe. São desenhos simples, que se a gente vai comparar com os europeus, por exemplo, não tem nada a ver. São duas modalidades completamente diferentes. Mas se sente que eles estavam expressando a vida cotidiana. Algumas figuras são mais ou menos identificáveis. Mas nunca se saberá exatamente o que eles quiseram dizer, porque não tem a chave para interpretar. Mas, sem dúvida, eram pessoas que viviam uma vida, eu acho que até melhor que a nossa hoje, bem menos problemática. É mais simples e... Por isso, também, os especialistas dizem que eles não criaram grandes religiões, eles não precisaram venerar sacerdotes e fazer templos para isso. Na vida que levavam, tudo isso era innecesário. Não precisavam pedir nada para ninguém, nem esperar nada de ninguém, porque tinham toda disposição. Tudo isso se sente realmente, quem vê as pinturas sente essa maneira de viver simples e boa. Não se pode saber nunca o que estavam pensando realmente, mas... E isso foi, a partir de 9 mil anos, um processo natural de mudança climática. E aí foi que foi surgindo a gatinga. Mas, o que acabou com, realmente, o que deixou no estado atual de... Não chega a ser desertificação, mas de pobreza de água e pobreza de solo e tudo isso, foi a criação de gado, quer dizer... Ah, bem mais recente, então. O interior era onde o gado era criado para fornecer carne para os produtores de açúcar e café e tudo isso. Então, isso foi... Nós sabemos que o gado destrói. Então, isso foi, digamos, o que chegou ao cúmulo. Sucedido por uma agricultura muito, não quero dizer mal feita, mas, digamos, até hoje, usa a queimada para preparar a terra. São processos que o ICMBio luta com isso. Mas, eu sinto que tudo isso está se revetindo. Começa a aparecer pessoas, por exemplo, que plantam pequenas hortas, que tratam a terra de uma maneira melhor e que, enfim, vai resultando em um resultado melhor. Porque, até agora, tudo que era verdura e fruta vinha de petróleo. E tudo isso está mudando. Em regiões onde tem esse modelo de agricultura predatória e tal, geralmente, necessariamente, a gente vê uma desigualdade social muito forte, a gente vê uma pobreza muito forte. E lá, a fundação tem diversos projetos de apoio à população do entorno do parque, inclusive como uma estratégia de preservação do acervo. Você podia falar um pouco desses projetos? Os mais emblemáticos, as coisas que têm mais impacto. Você falou do mel, mas acho que você também deve ter diversos outros exemplos para falar. O do mel é um que deu certo, sem dúvida. A fundação não tem mais nada a ver com isso. A ideia da fundação é criar, implementar um projeto e depois deixar que as pessoas se ocupem. Outro projeto que deu certo foi a cerâmica Serra da Capivara, que hoje é vendida em São Paulo, exportada. É cerâmica utilitária. Alguma artística, atualmente, fazendo algumas peças artísticas. e é muito representativa. Eu já vi numa novela peças da Serra da Capivara e reconheço isso e é da Serra da Capivara. Quer dizer, tem uma marca já reconhecida. Emprega atualmente, acho que são 53 pessoas. E para a região já é um número interessante de pessoas. E é então outro projeto que deu certo. No entorno do parque, como eu falei antes, teve cinco escolas que formaram gente que hoje trabalha no parque. São guias, guardaparques... Ficaram-se relacionados com isso. A gente desenvolveu um enorme projeto patrocinado pela Petrobras. Que se chamou A água é o verso do homem americano. Que procurou mapear a água em toda a região. Desde a Serra da Capivara até a Serra das Confusões. E da pré-história à atualidade. Em paralelo, dentro do projeto, foram construídos poços para as comunidades. Chafariz em alguns lugares que já tinham poços. Recuperadas as lagoas. O projeto foi realmente em função da água. E hoje, por exemplo, quem quiser se instalar, instalar um hotel, por exemplo, pode consultar esse resultado desse projeto e dizer aqui tem água, aqui não tem. Então, foi um projeto que, na hora, serviu especificamente, diretamente às comunidades. Um projeto específico. E vai servir, vai continuar servindo no futuro. Um dos graves problemas que tem a região, que acho que não é exclusiva, é o de violência de gênero. A Fundação organizou um simpósio sobre isso, que veio de vários países. E uma das atitudes que a Fundação tomou, por exemplo, foi a de contratar mulheres para atender nas guaritas do Parque. Atualmente são 50, 52. Isso porque dava a possibilidade da mulher ter um emprego, ter as suas possibilidades de sustento, sem depender de um marido violento. Sim. E isso tem sido um projeto que deu muito certo. A Universidade Federal do Vale do São Francisco, que se instalou lá, instalou o campus a pedido da Fundação. A Univaz já formou muitos arqueólogos, tem muitos que já são mestres, tem alguns fazendo doutorado, trabalham, alguns na Fundação mesmo, outros já saíram a trabalhar no mundo. que foi o primeiro curso de arqueologia do Brasil, de graduação. Agora tem outros, mas foi o primeiro. Isso contribuiu muito com a mudança de mentalidade local, com a abertura para o mundo. É uma região isolada. Era, antigamente, a estrada era um horror, agora está boa, mas as pessoas viviam muito lá dentro. Não digo que a mídia não contribuiu para abrir um pouco, mas a vinda de gente de fora, de estudantes, de jovens, de todas as regiões do Brasil, ajudou, contribuiu muito. Então, dá para dizer que o parque é um polo de desenvolvimento sustentável, que trouxe toda uma infraestrutura, toda uma série de serviços públicos, através desse chamativo, assim, das pinturas rupestres. E esse tipo de desenvolvimento sustentável, inclusivo, que o parque trouxe, como que esse novo modelo de desenvolvimento que o parque tem trazido para a região se relaciona com o antigo modelo de desenvolvimento do latifúndio, rural, que tinha lá na região do parque? Ainda existe aquela mentalidade um pouco coronelista, em alguns casos, mas cada vez desaparece mais. Eu acho que as pessoas estão com a mente um pouco mais aberta, estão entendendo mais que não é assim. Ninguém é escravo de ninguém, ninguém... Então, cada um pode pensar como quiser. Não digo que ainda não existe uma certa influência política, ou o doutor fulano. Então, aquele doutor fulano pode até ter matado alguém, mas não é o doutor fulano. Ainda existe um pouco, não digo que não. Mas acho que cada vez diminui mais. Não digo que todo mérito da Fundação longe de mim, evidentemente o mundo tem evoluído, as comunicações têm avançado tanto. Mas a instalação do parque teve um papel fundamental nisso, não é? Tem uma coisa que eu acho que é muito positiva. Antigamente, até uns 8 ou 10 anos atrás, os jovens iam embora de famílias com menos recursos. E vinham para São Paulo, para Brasília, para trabalhar e nunca mais voltavam. Faziam família fora e pronto. Os filhos de famílias mais ricas saiam para estudar e também não voltavam. se instalavam em outros lugares. E isso foi o resultado disso. Chegou o momento que os velhos iam morrendo e acabavam. Era o fenômeno, a população vinha diminuindo. E esse fenômeno se reverteu totalmente. Hoje os jovens acham emprego, têm possibilidade de estudar localmente, têm possibilidade de se formar em diversas coisas, porque inclusive tem cursos privados e várias coisas, acham em que trabalhar, porque o desenvolvimento do parque, sobretudo a parte do turismo, o turismo mexe com tudo. Não tem nenhuma área da economia que o turismo não tenha alguma coisa a ver. Então, pouco a pouco, muita gente trabalha diretamente com o parque e outros trabalham indiretamente. Então, os que eram mais pobres encontram um emprego lá, não precisam ir embora, sobretudo porque eles adoram a região. se vão embora, ficam a vida inteira sonhando com voltar. E os outros que se formam em disciplinas que ainda não existem em São Raimundo, voltam. Então, hoje você tem profissionais de todas as áreas em São Raimundo. São filhos de lá. Essa é uma história, para mim, a mais bonita do parque, que se compara com a beleza deles. Rosa, e assim, para a gente encerrar, você pode falar um pouco para quem está nos assistindo, a importância, qual a importância de ter esse parque do governo, da sociedade se empenhar na preservação dele, e quais os desafios que tem aí para o próximo período, após a inauguração do museu, do novo museu? A importância do parque é uma riqueza única. Não existe outra no mundo. Quer dizer, é a maior concentração de pintura rupestre do mundo. Dentro de um ambiente que também é rico. Também a gente pode descobrir que é rico. preservar a história, bom, aí podemos falar um dia inteiro de por que é necessário preservar a história. Um, porque todo mundo tem direito de conhecer o que foi, e o que foi, sobretudo o Brasil, há 50, 60 mil anos atrás. Entender o que falávamos antes, como essas pessoas viviam, e viviam bem, sem necessidade, com tantas coisas que a gente tem hoje. e, por outro lado, fazer conhecer significa fazer vir pessoas que vão gastar na região e que vão desenvolver uma região que realmente é a única maneira que tem realmente de se desenvolver e de viver corretamente. corretamente. Então, o que pode acontecer no futuro, eu sou otimista e acho que isto não tem volta, que vai, cada vez mais vai aumentar o turismo, vão aparecer investidores, vão construir hotéis, tem muita coisa a resolver, agora estão construindo um hotel de quatro andares sem elevador. Então, isso parte de falta de fiscalização, de falta de controle. E eu sempre penso que vai chegar um momento em que tudo isso vai ser vencido, vai ser... As pessoas vão aprender que, às vezes, precisa fazer as coisas certamente. Mas eu confio que o futuro vai acontecer. Eu tenho uma dúvida aqui, deveria ter feito essa pergunta no começo, mas a gente pode encerrar também com ela. Por que o nome do Parque Nacional da Serra da Capivara? Ah, se você fosse o único? Lá não tem capivara. Por que eu fiquei pensando? Você foi descrevendo um dia. Deve ter tido na época que era... Da colônia. Que tinha água. Bom, teve jacaré até pouco tempo atrás. Capivara já... Não sei, ninguém fala em capivara. Mas tem nos desenhos. Os desenhos tem. Porque talvez alguém, alguma vez, falou. Mas não se sabe. A verdade é que o nome do parque vem de um local específico. Então, desfiladeiro da Capivara. Agora, por que é da Capivara? Como é isso? Existem certas lendas. O sítio arqueológico foi descoberto. Primeiro, número um, é a Toca do Paraguai. Toca do? O paraguaio. Paraguaio. Será que um dia teve um paraguaio que viveu lá? Que viveu numa Toca? Que viveu numa Toca? Que viveu naquela Toca. E são essas... O Calberon dos Rodrigues. Ninguém sabe quem eram os Rodrigues. Deve ser alguma família Rodrigues que em algum lugar, em algum momento, viveu lá. E a Capivara é ainda mais velha. Não sei. Um desastre. Tá certo, então. Bom, Rosão. Muito obrigado. De nada. Obrigada a vocês. Para trabalhar. E essa entrevista, ela é mais uma fase da parceria que o Outras Palavras tem com o Ambiental Turismo, né? Que faz esses roteiros de experiência, esses turismos mais sustentáveis em diversas regiões do Brasil. Recentemente, a gente fez aí um sorteio de um pacote de visitação à aldeia Chavante de Etenheritipá, no Mato Grosso. E muito provavelmente, no futuro, a gente vai fazer também uma promoção de sortear um pacote para visitação na Serra da Capivara. E as pessoas poderão conhecer melhor todo o parque, toda essa história que a gente acabou de conversar. Muito obrigado, Rosão. Espero a todos.